Querida Gata Psicadélica Meu Dao Insunciável de Luz Que Rasteja de Avanço de Difícil e Cuba Vindo Dócil e Indiscente Por Pato e Sentido de Porfórico Querida Gata Psicadélica Meu Dao Insunciável de Luz Ao atacar a Luba A Madruga O Refúgio do Mistério e Portugal De Manas Virgens O Correio do Mel Profunda Manta As Profundezas do Oceano Querida Gata Psicadélica Meu Dao Insunciável de Luz O Correio da Luz Dança 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 Morte A ligação de fogo da escarrafa deste aperto A uva de som O homem invulga ao invadir o último seu espírito A despedida do Valtor, despedida de volada do XC A despedida de silvão, a divulgação de avião e a despedida de intensidade da burra Aqui somos todos do amor ao RSD Brasa e viúda que te envia a chuva da bruxa Chuva da escarrafa Querida gata psicadélica Meu galo insunciável de luz Querida gata psicadélica Meu galo insunciável de luz Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...